Com o chapéu na cabeça e o cavalo selado Eu sou conhecido, vaqueiro estourado Com o chapéu na cabeça e o cavalo selado Eu sou conhecido, vaqueiro estourado É Jeremias, o porró e o vufá Ora meu parceiro é suíma, meu compositor Cabeça pancadão Cheguei na vaquejada no meu caminhão Com o meu cavalo top e uma solda do sertão Quando entro na pista a galera fica olhando Lá vai o vaqueiro descendo e trabalhando Perdindo a disputa o vaqueiro campeão Arrastam a mulher pra dentro do caminhão Perdindo a disputa o vaqueiro campeão Arrastam a mulher pra dentro do caminhão Esse vaqueiro é louco, esse vaqueiro é testado Arrasta as raparigas na garupa do cavalo Esse vaqueiro é louco, esse vaqueiro é testado Arrasta as raparigas na garupa do cavalo Panificadora, novo sabor e chorosinho Bora meu parceiro Auri, meu parceiro Auri Bota a suíma aí Cheguei na vaquejada no meu caminhão Com o meu cavalo top e uma solda do sertão Quando entro na pista a galera fica olhando Lá vai o vaqueiro descendo e trabalhando Perdindo a disputa o vaqueiro campeão Arrastam a mulher pra dentro do caminhão Perdindo a disputa o vaqueiro campeão Arrastam a mulher pra dentro do caminhão Esse vaqueiro é louco, esse vaqueiro é testado Arrasta as raparigas na garupa do cavalo Esse vaqueiro é louco, esse vaqueiro é testado Arrasta as raparigas na garupa do cavalo Bebidas Express Anjo Nete Max Longe Hashtag Quinta da Cerveja O meu patrocinador oficial Bora meu parceiro Mané Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa O meu cavalo é testado Vai, vai, oxe, batada de forró Estudo de beleza, gizérica, beleneira É pós de palmeira, bora meu parceiro Cristiano Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Larga a porta e a esporte também minha cela Os atentos perguntam, dizem sim, 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 venda Mas quando pensa em vaquejar, vai derrubar a boca Desiste tudo e deixo pra depois A minha vida é essa Eu não quero outra Apertar o reto na pista Se eu não modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa O meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Vinte e cinco a roupa O meu cavalo é de gado Cabeça pancadão Hoje batada de forró Paredão branca de neve Olha meu parceiro é do mardo O paredão barreira Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Larga a porta e a esporte também minha cela Os atentos perguntam, dizem sim, 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 venda Mas quando pensa em vaquejar, vai derrubar boa Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta o reto, a ficha aciona o modo capa-luga Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é de gado O que que diz? Ora meu parceiro Roberto Meu parceiro João do Gás Anxonete, Max Lanche Hashtag quinta da cerveja Vai, vai Meu patrocinador oficial Meu parceiro Manoel Porrozeiro Anderson Lima E o meu parceiro João do Gás Grava aí, cabeça pancadão Esse motos é Jeremias ou Corró Outra suiga, epa Cabeça pancadão Noizinho eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tem uma nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é barra Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex O que que diz meu parceiro Roberto Meu parceiro João do Gás Mas eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tem uma nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é barra Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex O nome dele é o Elton dos Teclados Para meu parceiro Manoel, meu parceiro do sardo Meu patrocinador oficial Bebidas Express, meu parceiro Eduardo Paredão Branca de Neve Meu parceiro Eduardo Paredão Do Paredão Barreira Para meu parceiro Alvissor Opa! Olha a mulher Deixa de besteira Se eu comecei eu só paro segunda-feira Olha a mulher Larga do meu pé Por reiningar agora que eu caí no cabaré Proposição, meu parceiro Nexo Lima Meu propositor Grava aí, cabeça, pancadão Desce modos Todo dia essa rotina de casa pro trabalho Chegou a sexta-feira e eu já tô cansado Chamei os meus amigos pra ir pro cabaré Quando o telefone toca era minha mulher Todo dia essa rotina de casa pro trabalho Chegou a sexta-feira e eu já tô cansado Chamei os meus amigos pra ir pro cabaré Quando o telefone toca era minha mulher Ora a mulher Deixa de besteira Se eu comecei eu só paro segunda-feira Ora a mulher Larga do meu pé Por reiningar agora que eu caí no cabaré Ora a mulher Deixa de besteira Se eu comecei eu só paro segunda-feira Ora a mulher Larga do meu pé Por reiningar agora que eu caí no cabaré Cabeça, pancadão Maridão branca de neve Meu parceiro Eduardo Anderson Lima Que que diz Meu parceiro Roberto Todo dia essa rotina de casa pro trabalho Chegou a sexta-feira e eu já tô cansado Chamei os meus amigos pra ir pro cabaré Quando o telefone toca era minha mulher Todo dia essa rotina de casa pro trabalho Chegou a sexta-feira e eu já tô cansado Chamei os meus amigos pra ir pro cabaré Quando o telefone toca era minha mulher Ora a mulher Deixa de besteira Se eu comecei eu só paro segunda-feira Ora a mulher Larga do meu pé Por reiningar agora que eu caí no cabaré Ora a mulher Deixa de besteira Se eu comecei eu só paro segunda-feira Ora a mulher Larga do meu pé Tu vem ligar agora que eu caí no cabaré Panificadora Novo, Samu e Chorozinho Organização meu parceiro Aurí E meu parceiro Amauri Lanchonete, Max Longe Hashtag Quinta da Cerveja Meu parceiro João do Gás Confex, Sonsena e Coelze Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpão da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e juntou fora o pincel Grava aí, cabeça pancadão S-Motos Depósito Almeida Ora meu parceiro Cristiano Que me diz meu parceiro Roberto Vem me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o jeito de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da norrela Que a senhora gosta mais Já faz três dias que eu não duro A sua filha me deixou descer O que ela fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpão da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpão da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Cabeça pancadão Paredão branca de neve Meu parceiro Eduardo Paredão Paredão barreira Bora meu parceiro Missão Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o jeito de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da norrela Que a senhora gosta mais Já faz três dias que eu não durmi A sua filha me deixou descer O que ela fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpão da ousadia Vai me desculpão da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me desculpão da ousadia Que Deus me deu e jogou fora o pincel Bebidas Express Meu parceiro é da São Lima Repose Palmeira Meu parceiro Cristiano Estúdio de beleza Gisele Cabelereira Tá comigo no forró Confecção séria Vem com a Elcy Bota a sua filha Epa Gravando tudo ao vivo tem ele Cadê essa pancadão Desce motos Onde foi meu parceiro Começou no rodoelo Jeremias tá mandando Começou no rodoelo O negão que tá mandando Morena sentando Loirinha sentando Parabéns orrinha Tu ganhou troféu do ano Morena sentando Loirinha sentando Parabéns orrinha Tu ganhou troféu do ano Pra mim você é Anúmero Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du, pra mim você é a número um O nome dele é o Hélito dos teclados, Jeremias o forrão Começou novo duelo, Jeremias tá mandando, começou novo duelo, o pegão que tá mandando Lorena sentando, loirinha sentando, parabéns sorrinha, tu ganhou o troféu do ano Tududududu, du-du-du-du-du-du, pra mim você é a número um Oxe, batada de forró, céu vivo Jeremias o forró Varedinho do dia cabeleireiro, é show papai, vai, vai Bebidas Express, meu pastor João do Gás É Jeremias o forró ao vivo, menino, não me leve a mão, mas pode embora Meu coração já tem um novo amor agora, não me leve a mão, mas pode embora E nunca mais ia bater na minha porta Cabeça pancadão Que que diz meu parceiro Roberto, meu parceiro Anderson Lima A roda do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar, vai querer voltar Porque na estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leve a mão, mas pode embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode embora E nunca mais ia bater na minha porta E nunca mais ia bater na minha porta Não me leve a mão, mas pode embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode embora E nunca mais ia bater na minha porta Opa, Rosé Manificadora, novo sabor em xorozinho Parceira Mauri, meu parceiro Auri A roda do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Porque na estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leve a mão, mas pode embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode embora E nunca mais ia bater na minha porta Não me leve a mão, mas pode embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode embora E nunca mais ia bater na minha porta É o vinho do Jeremias do forró Lanchonete, mate É barreira, menino, comigo no forró Meu parceiro, pai do ancho Vai, vai Eita, forrózinha Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Dou tapinha na putranca, com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra, você vai se apaixonar Dou tapinha na putranca, com o bumbum, ela balança Se eu te chamo de malandra, você vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Bota a suinha, aê Cabeça pancadão O meu parceiro, o Manuel E meu parceiro, o Luzardo E o patrocinador oficial E o parceiro, o Anderson Lima Você vai sentar por cima E o negão vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Dou tapinha na putranca, com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra, você vai se apaixonar Tapinha na putranca, com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra, você vai se apaixonar Ah, 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 ah E você vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Oxe, batata de forró Manificador, novo sabão em Chorazinho Meu parceiro Aurí, meu parceiro Mauri Que que diz, meu parceiro Roberto? Aredon Branca de Neve, Eduardo Paredão Meu parceiro João do Gás Bebidas Express Vai descendo, vai trabalhando meu roqueiro Vai, vai, vai É Jeremias no forró Cabeça pancadão É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o seu negão e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o Gonçalga e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top, o roqueiro é sensação Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top, o roqueiro é sensação É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o Gonçalga e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o seu negão e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o Gonçalga e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o seu negão e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top, o roqueiro é sensação Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top, o roqueiro é sensação É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o seu negão e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua É mulher demais, querendo o roqueiro Aqui é só sossego, tá bom de tacar Curtindo o seu negão e o paridão no vermelho Luiz Gonçalga diz, fecha a tanga rua Paredão no vermelho Paredão barreira, meu parceiro Almeida, o paridão Paredão branca de neve Para Eduardo, o paridão É Jeremias, o forró Bota mais um aí É Jeremias, o forró Vai, vai, vai Oxe, batada de cor Cabeça, pancadão Eu tô de Hilux, SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Roda um aro 22 Corrinha fica louca Com o sol do meu paridão Pé escondido na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia e a Valença Por chegar calçando na SW4 A Sofia vai A Valença vai Vai descendo, vai No colo de papai Vai mexendo, vai Vai sentando, vai Entrar na SW4 Preta do papai Ai papai Eu sou demais É Jeremias, o forró O meu parceiro Júlio Gais Pota a swing, aê Eu tô de Hilux SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux SW4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Roda um aro 22 Corrinha fica louca Com o sol do meu paridão Pé escondido na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia e a Valença Por chegar calçando na SW4 Preta A Sofia vai A Valença vai Vai mexendo, vai No colo de papai Vai mexendo, vai No banco de trás Entrar na SW4 Preta do papai Estúdio de beleza Gisele Cabeleleira Com o PEC São Gisele com a Elce Vai Bota a swing, aê Meu parceiro Anderson Lima, meu vereador Repórter do Almeida, meu parceiro Cristiano Conta mais um aí Eita porrozinha Cabeça pancadão Da de shortinho Bem coladinho Da bem safado De scarabinho Tá de shortinho, vem com o ladinho, tá bem safado, diz caradinho Mas elas gostam de calçar com o seu shortinho Muitos acham até rugar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam, é pai Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Olha a poupa da bunda Oxi, batada de forró Aledão Branca de Neve, meu parceiro Eduardo Aledão Barreira, parceira Bisson Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, diz caradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, diz caradinho Mas elas gostam de calçar com o seu shortinho Muitos acham até rugar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam do papai Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda O nome dele é Wellington dos teclados Aledão Quintal Clube, olha Leomara Oxi, batada de forró E pode mandar boi na flecha, levanta a poeira Valeu, boi no chão, eu sou vaqueiro, ela é vaqueira Pode mandar boi na flecha, levanta a poeira Valeu, boi no chão, sou vaqueira, ela é vaqueira Bora meu parceiro Daniel, meu parceiro Filipe, meu parceiro Neto É Gerencia, pancadão Apaixonado por vaquejada, nasce pra ser vaqueiro Emoção bate forte aqui dentro do peito Eu falo como entorno eu da minha profissão Meu parceiro de trabalho é o meu alazão A parceria é forte, a minha dama é pra disteira Só pra botar pressão, sou vaqueira, ela é vaqueira E pode mandar boi na flecha, levanta a poeira Valeu, boi no chão, eu sou vaqueira, ela é vaqueira Manda boi na flecha, levanta a poeira Valeu, boi no chão, sou vaqueira, ela é vaqueira Lanchonete, Max Loche, hashtag tinta da cerveja E que diz meu parceiro Roberto? Eu nasci pra ser vaqueiro Emoção bate forte aqui dentro do peito Eu falo como entorno eu da minha profissão O meu parceiro de trabalho é o meu alazão A parceria é forte, a minha dama é pra disteira Só pra botar pressão, sou vaqueira, ela é vaqueira A parceria é forte, a minha dama é pra disteira Só pra botar pressão, sou vaqueira, ela é vaqueira E pode mandar boi na flecha, levanta a poeira Valeu, boi no chão, eu sou vaqueira, ela é vaqueira Manda boi na flecha, levanta a poeira Valeu, boi no chão, sou vaqueira, ela é vaqueira O nome dele é o velho de todos os teclados, outra suriga, epa, eita Cavaí, cabeça, pancadão, desce motos, é Jeremias o forró Vem mais um aí, gravaí, cabeça, pancadão, desce motos, o Tipe, meu parceiro, é Jeremias Cabeça, pancadão E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, novinha vai disparar E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta E tô na mira, da metai, na dor a tela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E tô na mira, da metai, na dor a tela, leva rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, novinha vai E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, novinha vai disparar E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta Ficou na mira, da metai, na dor a tela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Ficou na mira, da metai, na dor a tela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, novinha vai disparar E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, novinha vai disparar E oi na bala, e oi na bala, e oi na bala, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta Fã, fã, bota a swinga ali Meu parceiro João do Caís Meu parceiro Odesson Lima Estúdio de Beleza, Gisele Cabeleireira Confecção séria e com a Elce É Jeremias o porró Travando tudo ao vivo tem ele Cabeça pancadão Desse modus É Jeremias o porró Cabeça pancadão Eu sou raqueiro raidoso Eu sou raqueiro sonhador Ganho essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu sou raqueiro raidoso Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ô meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado E tanto tô renomado E tô apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu porque o banho se soltou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Não criei moça nobre pra terrapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre pra terrapado de vaqueiro Ele me mandou embora e eu disse tô indo já Sou raqueiro, sou maturro porque não pude estudar O senhor não deixou a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou a sua filha eu vou levar Oxe, batada de forró E a Jeremias, o forró que é todo vaquejado, é menino O que que diz meu parceiro Roberto? Bota essa unha aí Eu sou raqueiro raidoso Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro raidoso Eu sou raqueiro sonhador Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Ó meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato Ficou apaixonado, mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu porque o bãe se soltou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casa com a filha dele E ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Não criei bolsa nobre pra pé rapado de vaqueiro Porque não criei bolsa nobre pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse tô indo já Sou raqueiro, sou matuto Porque não pude estudar O senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eu sou raqueiro raidoso Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Oxe, batada de porró Meu parceiro Manoel Meu parceiro Luzardo Meu parceiro Sando Oficial Meu parceiro Judo Gás Bebidas Express E eu morava no interior Era um cabra pobre, exposto de trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Pensado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Aparigueiro Pegador Cabeça Pancadão E arregaça o som Bota ele pra falar E no meu gol quadrado As novinhas vão entrar E arregaça o som Que não tem complicação Pode ajeitar a parra Que eu mevo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra falar E no meu gol quadrado As novinhas vão entrar E arregaça o som Que não tem complicação Pode ajeitar a parra Que eu mevo meu paredão E eu morava no interior Era um cabra pobre disposto de trabalho ator Queria um esquema mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra voltar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Bota ele pra falar Que no meu gol quadrado as novinhas vão entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode ajeitar a farra que eu levo Meu paredão e arregaça o som Bota ele pra falar Que no meu gol quadrado as novinhas vão entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode ajeitar a farra que eu levo Meu paredão Oxe, batada de forró Paredão barreira Paredão branca de neve Paredão quintal clube Eita forró Eita forró Vai, vai, vai Bota a sobrinha aí Vai descendo, vai trabalhar meu vaqueiro Desce motos Cabeça pancadão Cabeça pancadão Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A galera grita Chegou o vaqueiro rei Meu cavalo alazão Que nele já me montei Já perdi as contas dos touros que derrubei Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A galera grita Chegou o vaqueiro rei Meu cavalo alazão Que nele já me montei Já perdi as contas dos touros que derrubei Rei, rei, chegou o vaqueiro rei 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 Bora, João Vaqueiro Bora, meu vaqueiro Bora dançar forró Bota a sobrinha aí Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A galera grita Chegou o vaqueiro rei Meu cavalo alazão Que nele já me montei Perdi as contas dos touros que derrubei Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A galera grita Chegou o vaqueiro rei Meu cavalo alazão Que nele já me montei Já perdi as contas dos touros que derrubei Rei, rei, chegou o vaqueiro rei Rei, 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 chegou o vaqueiro rei Rei, rei, chegou o vaqueiro rei Rei, 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 chegou o vaqueiro rei Meu parceiro de um vaqueiro Vai nessa, vai trabalhando, menino Loxe, batada É Jeremias, o forró O nome dele é o Hélito dos Queclados Savana ao vivo tem ele Cabeça bancadão Cabeça bancadão